Tem jeito não. Calor, solta forte, dá vontade de dar um mergulho, essa água tá linda. Tem uma praia aqui perto, quer que eu pare? Não vai atrasar? Não, de jeito nenhum, nós estamos seguindo a costa. Tem maiô lá dentro, deve ter. É? Ai, eu quero. Pega lá, trate com a cabeça aí. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez a cidade, da segunda alcança e a eternidade. Agora eu já sei a onda que sequeu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Caso Verdade. Para sempre. Hoje, último capítulo. Neste sábado, animando o Cassino do Chacrinha 14 Bis, Luiz Melodia, Barão Vermelho, Gilead, Sidney Magal, Trio Los Angeles e Blitz E ainda a final do concurso que vai eleger o melhor e a melhor passista do Brasil 100 mil cruzeiros para o melhor calor da tarde 380 mil para quem acertar as buzinadas Cassino do Chacrinha Participação especial, Nem Mato Grosso Neste sábado, 4 da tarde Entre no mar, entre no mar Entre no Fique da Globo Moranguinho ficou toda feliz Quando ganhou o lindo balancinho Que a estrela criou Mas, Moranguinho ia ter outras surpresas Quem estaria entrando na terra de Moranguinho? Ah, são as três novas bonequinhas com cheirinho de fruta Maçãzinha Goiabinha E cafezinho E tudo acabou em festa com as novas bonequinhas E o novo balancinho de Moranguinho da estrela A Nestlé vai revelar um segredo Que já não é tão secreto assim Diplomata Diplomata Mel, castanha de caju E a tradição Nestlé Aumente a cotação do seu bom gosto com um diplomata Depois você me ensina o segredo do cofre? Cotonetes Quando chega, todo mundo põe a mão Muitos usam na orelha Outros cuidam no dedão E a criança, coitadinha Quando vê, fica na mão Pra evitar essa tragédia Tem uma grande solução A caixinha de reserva Porque sempre tem bicão Todo mundo tem carinho Tem cuidado e proteção Astes, cotonetes, Johnson e Johnson Tenha sempre outra caixinha Pra evitar a reclamação Filha, tudo bem? Tudo, mãe A professora foi tão legal É? Sabe o que ela me disse? É É bom usar um absorvente Que deixa a gente segura E nenhum é mais seguro que Mods Como assim? É que Mods tem uma cobertura exclusiva Cheia de furinhos Que absorve mais rapidamente E uma camada interna Que distribui o fluxo por igual É ótimo, a gente tem quem confiar Não é, filha? É, mãe Mods aderente e Mods aderente super A segurança que você precisa Ah, este é o caso para Gleite Sachê O purificador de ar para armários e gavetas É só tirar o adesivo e grudar Hum, cheirinho, vou sozinho Fica pelo ar Gleite Sachê É só grudar O armário e a gaveta purifica o ar Gleite Sachê É só grudar Gleite Sachê Ar livre Gleite Sachê Ar livre para armários e gavetas Gleite Sachê Nesta cesta Vai saindo daqui, vai saindo daqui Eu vim aqui dizer que eu não vou pagar aumento nenhum, entendeu? Não paga, sai da casa, é simples Aqui, ó, seu monte de vaca miserável Eu saio da casa sim Mas eu vou deixar uma lembrança com o senhor, viu? Que lembrança? Essa aqui, ó Uma lembrança muito desagradável para Nonô Correia Amor, com amor se paga Quinto capítulo, nesta sexta, dez para as seis da tarde Entre no ar Entre no rique da Globo E essa? Isso aqui é o quê? Isso aqui? Não sabe Da vida Não, pequenininha Da esteira que vai te acompanhar a vida inteira E essa aqui que é do coração Você já pensou em se casar de novo? Ê, pergunta essa Ah, não sei Passou pela minha cabeça Puxa senha Não faz nem um mês que a sua mãe Ê, pai Escuta Foi ela que me ensinou a não ficar ligada em convenções Convenção é um joguinho que não vale a pena entrar Passou pela minha cabeça Eu acho que não tem mal não te perguntar, né? Você já pensou em se casar de novo? É, Sandra Poxa Não tô falando agora, pai No futuro Me podes, tá? Tá Sinceramente eu nunca nasci nesta hipótese Eu acho muito difícil, Sandrinha Você é uma bebinha ainda Mas a mulher e os casamentos estão por aí, Sandra Estão todos no fracasso As pessoas estão juntas por conveniência Por comodismo Por medo da solidão É muito difícil você encontrar um casamento Onde existe uma relação verdadeira E eu tive um assim Eu acho difícil Eu tive a sorte de ter tido um assim Mas é muito difícil Um homem ter essa chance duas vezes na vida Eu vou te contar Já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais Tudo que eu não sei contar São coisas lindas Amélia, eu já não disse pra você parar com isso Tá na poeira, Ana Janete Já sei, Amélia Vai limpar o banheiro Eu só tô te dando aqui uma ajuda, hein? Tá bom, amor Uma área de serviço Não nos dá nem mal de passar a roupa Ah, mas eu não me dou Azar Acho que tá errado num apartamento, né? Errado são esses móveis caquéticos Ah, se a gente tivesse dinheiro Pra comprar um bonito conjunto Alô Oi, como é que vai, lindal? Não, não Eu já dei o meu mergulhinho hoje de manhã Ah, hum Ah, solzão, né? Cadete, você tá fazendo topless sempre, né? Ah, é aqui na farm, ninguém liga mais Tá todo mundo fazendo É que enfim, né? Chegou a hora Alfredo Oi Você tem visto o Marcos? Olha, ontem eu vi ele na casa da Mary Aquela enfermeira lá da clínica do teu pai Sabe quem é? Ela deu uma festinha e aí Por causa da viagem dela da Europa, né? Ela voltou dessa excursão Aí o Marcos passou lá pra dar um abraço nela Você não sabe se ele vem à praia aqui, não? Não, não sabe, Bédia Não, não Não sabia ele aqui, não Quer dizer que a gente não se vê mais? Você tem meu telefone e meu endereço Aquela história toda que eu te falei de seis meses não é brincadeira, né? No cinema Na vida real eu não posso admitir ficar cinco minutos mais com você sem saber quem você é Que barras são essas que você não quer dividir? Eu te procuro Te procura mesmo, Nelson Foi um encontro tão bonito Eu acho que eu não mereço perder você Mas não mereço mesmo Eu vou te procurar 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 O que é isso?